A gente começa esta edição do EPTV2 com novas denúncias contra o cirurgião plástico investigado por suspeita de abuso sexual em Alfenas. A Andressa Souza está lá na cidade e vai trazer novas informações desse caso para a gente, né Andressa? Infelizmente o número de mulheres vítimas cresceu por aí, né? Quantas mulheres denunciaram esse médico, hein? Boa noite. Sim, Débora. Eu pedi a prisão desse médico, né? Que infelizmente é aquela história que a gente acha que não vai acontecer perto da gente. A gente vem acompanhando histórias parecidas em cidades do país inteiro, né? Em que mulheres são vítimas de violência sexual, inclusive dentro de hospitais. Então a sensação que a gente tem conversando com essas vítimas é de que nós mulheres estamos desprotegidas, né? Cada dia a gente tem novas notícias, infelizmente, de mulheres aí denunciando. E é isso que precisa ser feito. As mulheres precisam denunciar para que a polícia possa agir, né? E investigar os casos. Obrigada pelas informações, viu? Mais uma vez. ...de hospitais. Então a sensação que a gente tem conversando com essas vítimas é de que nós mulheres estamos desprotegidas, né? Cada dia a gente tem novas notícias, infelizmente, de mulheres aí denunciando. E é isso que precisa ser feito. As mulheres precisam denunciar para que a polícia possa agir, né? E investigar os casos. Obrigada pelas informações, viu? Mais uma vez. Boa noite. O Ministério Público do Trabalho fiscalizou uma empresa de lingerie em Nova Resende que tinha 24 adolescentes trabalhando de forma irregular. A Luana Nunes está por dentro desse assunto e vai trazer detalhes para a gente ao vivo, né Lu? Boa noite para você. Boa noite. Débora, boa noite para você e para todo mundo que está aqui.